Alex, você é veterinário? Sou veterinário. Eu adorei que você falou, cães da moda. É um problemão que as pessoas têm com os animais, que acham que é moda como fosse roupa, carro. Cacau é de que raça? A cacau é um cocker spaniel. Dami vagabundo, aquela fama, ai lindo, lindo, todo mundo começou a pegar, vira a moda, moda gera dinheiro, virou produto, aí você, por exemplo, lá no apartamento pequeno, de 50 metros quadrados, ele é grande. Aí o que que faz? Cruza ele com uma raça parecida pra ficar menor. E vão diminuindo, aí começam a ter vários problemas genéticos, de saúde, vão levando, começa a ficar caro cuidar, começam a soltar para onde cruzar, dá pra uma pessoa que não tem condição e o animal acaba sofrendo. E como toda moda, esse já deu o que tinha que dar? Vamos por o próximo. Vamos inventar outra moda. Aí o próximo veio o pudor.